Boa tarde pessoal, boa tarde galera, boa tarde São 13 horas e 10 minutos, estamos aqui na BR-101 No estado de Santa Catarina, passando aqui pela cidade de Paulo Lopes Isso aqui dá uns 30, 40 quilômetros da capital, Floreno Lopes Sentido Sul, sentido Porto Alegre A 28 graus, bem calor Está gostoso de viajar Um movimento grande, mas de automóveis Estão passando aqui por uma região de Vale, muito bonito aqui Muito gado, muito bacana, eu gosto dessa região aqui Pessoal do Youtube aí que estão inscritos no canal aí Que estão curtindo meus vídeos aí Galera, vamos dar um joinha aí Vamos assistir as propagandas Se não for assistir pelo menos deixa lá rodando no cantinho ali Que pelo menos daí eu ganho alguma coisa aí pra poder postar o vídeo aí Porque eu uso o celular e a internet aí Eu uso a internet do telefone aí pra postar os vídeos no canal aí do Youtube Se vocês ajudar aí e dar uma colaborada aí na Assistir as propagandas aí eu ganho uns trocadinhos em cima aí Então os vídeos eles são todos monetizados Ou seja, a monetização do vídeo é o que gera essa propaganda Essa propaganda, o Youtube ele me paga centavos, sete centavos Por um período pra você poder, quando a pessoa assiste o vídeo Ela assistir a propaganda ou clicar em cima da propaganda Ou deixar ela rodando ali no cantinho Então daí eu ganho uns centavinhos em cima aí E vou juntando, né? De grão em grão aí Dá uns quatro, cinco meses aí Dá pra pagar a conta do celular aí Então se não for pedir muito aí a galera que tá no canal aí Tá se inscrevendo aí, quiser Vai mudar aí, deixa lá, assiste os vídeos aí, ó E deixa a propaganda rodando no cantinho ali Ou clicar em cima De qualquer forma vocês vão estar ajudando Só que essa região é muito bonita Eu acho bonita essas casas O pessoal tem um jeito tão estiloso, rapaz Dentro dessas casinhas, vocês são tão... Uma arquitetura tão bonita, rapaz Tem cada casinha bonitinha aqui Que olha, é apaixonante, né? Tá muito calor aqui Dentro tá geladinho, né? Por causa do ar-condicionado Isso aqui é que agora nós vamos pegar a parte aqui, ó De Ibituba, Tubarão e Porto Alegre Aqui é Carapaba, Praia do Ferrugem, Praia do Rosa Tem muita plantação de arroz aqui pra essa região de Paulo Lopes Ali em Paiossa tem uma das maiores mariculturas do país aí Que faz o motivo de ostra, marisco e outras coisas aí E pra cá, pro sul, pra região de Triunfo, Agrolândia, Santa Catarina aí Aí pro sul aí, povo de fumaça Outros lugares aí que eu não lembro, não é? Tem muita plantação de arroz, né? Praticamente quase que 80, 70, 80% do arroz do país É produzido nessa região pra cá do sul E... É estranho, né? Você achar uma refeição que não tem arroz, né? Todo mundo come arroz aí É... Então é... É dessa região aqui, pessoal Aqui do sul do país Que é só um pouquinho Essas plantaçãozinhas verdes que vocês estão vendo aí embaixo aí, ó É arroz Ele é plantado no banhado Ele é aladado, ele já é feito E esse alagamento próprio pra cultivo do arroz mesmo Tem... Tem estilo Taiwan mesmo A China também, né? Só que ainda preserva muita cultura de plantar Tem bastante plantio com a mão aí, manual, né? Aqui já é bastante industrializado já Vários equipamentos, máquinas, tudo pra... Pra plantação É uma região que vocês podem ver aí Não tem... Não se vê... Pobreza, né? Praticamente Porque todo mundo trabalha na roça É... Ou trabalha com... Qualquer coisa Então é um... É um povo já que... De descendência... Diga aí Que é dessa cultura aí, né? De trabalhar mesmo E... Pra valer mesmo E... Pessoal que trabalha na roça, né? Vai... Sempre tendo seus... Seus patrimônio Vai melhorando Vai... Vai crescendo Passando aqui por bem... Aham... Essa BR é que ela não faz muito tempo que ela foi duplicada É uma BR que ela já era simples, né? Então ela foi duplicada há pouco tempo Se não me engano, acho que... Ainda tem uns trechos ainda que tá aí Tem túnel ainda que tá fazendo... Ainda lá em Tubarão A ponte de Laguna A linha de Santa Catarina Ainda tem umas partes ainda que tão... Tão em obra ainda É uma obra que já... Dura muitos anos, né? E tá indo aos poucos... Tá sendo feita Acho que eu lembro aí da época de... Ah... Isso aqui não tem 10 anos não, mas... Isso aqui não tem mais ou menos essa época aí 10, 12 anos que é... Ainda tinha bastante pedaço ainda... Que era simples ainda... Mas essa faixa aí... Não passa disso não... Tem essa parte do litoral aqui Que tem muitas praias muito bonitas Vem gente do mundo todo aí pra essas áreas São praias de águas cristalinas Areia bem branquinha Areia fininha Outro lugar... Areia mais grossa Então é... Muitos patrimônios aí do Estado de Santa Catarina São as belas praias que tem aqui por... Por esse lado aqui de... Do litoral sul Estão bem feita do mundo aí... Estão bem feita do mundo aí... Aqui já passando... Estão passando o limite de Paulo Lopes Deixando o Paulo Lopes pra trás Que é o município aqui... E entrando no município de Ipituba Olha só... A região gostosa... Muito verde... Tem muita criação de boi... Vaca... Nesses lados aqui... De ver... Se vocês repararem aí... Olhando bem pelos cantos... Dos cantos da tela... Vocês vão ver... Aqui já passei um bom uma parte... Tem muita plantação dele ali... De churrasco aí... Também... Desse pato aí... Aqui mesmo tem... Olha ó... A plantação de churrasco... Tem aqui uns... Uns... Duzentos... Duzentos... Médio de churrasco ali... Tem aqui também... Um... Um... A gente... Que planta muito churrasco pra cá... Essa parte aqui ó... Ela... Essa BR... Ela é... É uma roda turística... Não tem como não ser... Porque... Ela acompanha praticamente... Tudo ó... O litoral catarinense... Então toda... A cada momento... Você acha uma saída aí... Pra... Pra um... Uma praia... Ou pra outra... Entendeu? Sempre tem... Muitas fábricas de maia... Também vem aqui... De brunos... Já passamos... Já vem pra trás aí... Brunos... Que... Era água do sul... E outros lugares aí... Pra dentro aí... Tem muita fábrica de maia... E... Daí é... O pessoal... Ponto... Essas lojas aí... Vende aí... Na... Mas ó... Já vou dizer pra vocês... Isso aí é uma tremenda numa armadilha... Assim... Tudo picareta... Entendeu? Não cai dessa bobeira de parar... Tem coisa que é mais caro que mercadinho lá perto de casa... Não cai desses processos... Essas propagandas aí ó... É só pra enganar a trouxa... Chega lá... O produto... É nada aquilo que você tá pensando... E... É tudo caro... Muito caro... Preço de shopping mesmo... Isso aí é ilusão... É pra pegar trouxa... Vai achar aquelas coisas mais baratinhas... Que é aquelas... Camisetas de campanha política ali... O que você acha lá? É... Desse tipo aí... Então... Igual que você anda na Fernão Dias lá... Aquelas barracas de queijo... Aquele povo ali não fabrica nada de queijo... É gente que compra queijo e vem vender literal... O produto da colônia industrializado... Caseiro... Caseiro pra quem fez? Aquilo ali é o comércio... É tudo picareta que fica vendendo aquelas barracas ali ó... Ganhando... 400% em cima da... Do produto que... Eles vão lá no interiorzão... Buscar lá e dão... Um saquinho de bala pra aqueles coitados que produz lá... E fala... É... Tá difícil de vender né... O outro lá tá vendendo uma barata... Aí leva lá... Bota aquelas barraquinhas lá... Na... Na virada da pista... E enterra a faca... Nos... Turista... E... Quem não conhece a região... Quem não conhece essas malandragem... Não precisa ali é tudo... Não precisa ali é tudo...